E o Inter Nacional, que tá de mar, é o pior, né? É, olha aqui. Tá aí o Inter em casa, perdendo com o gol do Elias. É um clássico com o Corinthians, Internacional 0-Corinthians 1. Vai repetindo, Dada Maravilha conhece bem esse clássico, né, Dada? Nossa, e como? Principalmente... Pelo Inter, você enfrentou o Corinthians. Deitei, Robinho. Deitou. Final do Brasileirão. Mamão com açúcar. Queixo no peito, queixo no ombro o tempo todo. Tá certo. Quarta derrota consecutiva do Inter, que há nove rodadas não vence, Léo. Pois é, esse time aí vai repetindo aí os gols. O gol do Corinthians sobre o Inter. Inter, que é o adversário do Cruzeiro na próxima quinta-feira, no Independência, né, Sérgio? Exatamente. E o Paulão não vai jogar. Cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Não enfrenta o Cruzeiro. Anselmo e Leandro Almeida, sentindo problemas de lesão, também podem ser desfalques. Aí vai melhorar um pouco, né, Sérgio? Olha, olha, independentemente de quem venha, o Cruzeiro tem obrigação, tem que ter raça, tem que ter vontade. Eu vi o segundo tempo ontem, eu fiquei abismado. Os jogadores perdendo dividida. Assim, o Mano não aguenta não, gente. E eu também não aguento. Daqui a pouco... Raça, vontade, pra cima do Inter. É isso aí. É pra falar aí, raça, vontade, pra cima do Inter. Olha o que os colorados fizeram com o seu beiraído, né, Maravilha? Entendeu? Coragem, raça e tudo. Eles tiveram fora de campo os vândalos. Olha que coisa horrorosa aqui, ó. Ei! Olha que selvageria. É isso, meu Deus. Isso porque é a nona partida do Internacional sem vitória. Aí o torcedor acha que fazendo isso vai melhorar o time. Isso é protesto, isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Isso é feio, isso é horroroso. Não pode fazer isso. É horroroso. O grupo de torcedores foi até o portal de acesso dos jogadores, derrubando gradiz e proteção, quebrando vidraços, defedando o carro do coordenador de preparação física do clube. Nossa. Pelo prejuízo pro clube dele, eu sou um vagabundo, tem que ser preso, rapaz. Eu sou um vagabundo mesmo, você tem razão. Olha só, pega uma maca, vai atirar. Meu povo, até, ó, pedindo raça, cantando, tá ok. Mas quebrar? Quebrar, não. Tá errado. E outra coisa, facilmente identificado. Coloca esses caras na cabeça, esses vândalos aí. Ah, adianta. Imagina, gente, vamos ver, a família de vocês vindo uma palhaçada dessa aqui, ó. Leozinho. Quando vocês vão olhar pros filhos ali, porque tem gente ali que é pai de família, mas é vândalo do mesmo jeito. Leozinho. Não é esse exemplo que você tem que dar pra sua família, não. Eu tô muito triste, porque eu nunca vi isso na minha época. Era só amor, só carinho, só paz, alegria, título. Então agora eu tô vendo o outro lado da medalha, dá vontade de se olhar. Pai, eu não estaria. A gente, no longo do tempo, nós não vimos isso em lugar nenhum. Dá vontade de se olhar, porque não tinha isso, não. E também, não dá motivo de... É, também é bom. Eles se anermam, porque nós só ganhávamos. Mas essas facções, elas abrigam, infelizmente, os marginais, que eles, em nome de uma paixão, eles fazem esse tipo de coisa. Então isso não é torcedor, né? O vice de futebol, o Carlos Pellegrini, que tá aí, ó, sendo atacado e tudo mais, mas o vice de futebol do Inter, de um ano, tava um ano no carro, pediu pra sair depois dessa derrota, né? E ter que conviver com esse vandalismo, realmente, é terrível. O internacional veio... Tá com medo, né, ó. É, ué, é medo. Os caras fazerem isso, né? Leozinho, desculpe atropelar vocês, mas eu sou rei, eu sou ídolo, e eu não posso ver uma coisa dessa, eu só vi alegria, o pessoal abraçando, sendo o que tá campeão gaúcho, sendo bi-brasileiro, ganhando de todo mundo. Agora a gente vê isso, eu nunca pensei que eu fosse ver isso na minha vida. Eu tô emocionado. É, e um alerta aí pro batalhão de choque, né, no estado de Minas Gerais, comandante Caiafa, né, o Jean-Franca Caiafa, um alerta que a gente faz, é claro que a Polícia Militar de Minas Gerais já é toda preparada, já tem toda uma estratégia, né, mas a gente contribui, né, dessa forma, porque muitos desses caras aí devem pegar o busão, né, e tal, e vir pra BH, Ah, o jogo é na independência com o Cruzeiro, Serginho, então a gente tem que ficar alerta, porque se esses caras, se o Cruzeiro vai lá e sapeca, o Internacional, que é desejo dos cruzeirenses, passou da hora, né, você tem que sapecar, aí os caras vão ficar nervosinhos de novo, vão quebrar o independência, vão quebrar, né? É fácil de identificar. O quê? Quebrar a independência? É fácil de identificar. Eu já vou lá com o atirador de elite, deixando tudo em cima. A nossa polícia, aí eles passaram por cima dos policiais. Eles não erram o olho de 300, mas não erram o olho do cara. O que é isso, senhor? O que é isso? Vocês quebraram o Beira-Rio, que tá reformado pra Copa do Mundo e tal? O que que eles... Eles não vêm quebrar o meu estágio, não, meu filho. Eles ficam por aí mesmo. Pois é.